Não ia mudar muito a nossa cena. Pesado pesado é o hospital, que eu não vejo o hospital por dentro. E a esquadra até que é bem grande, men. E há uma esquadra nova. Não, nem se chegaste. Quero um full-tone na mula, aqui no Yellow Jack. Ah, pô, isso é o ouro. Se tivéssemos aquele, podia ser. Era só chamar o gajo de Lashawai. Vem aqui fazer um full-tone. Yeah. Ele assim. Então, deixa-me ter isto... Ele assim por aqui. Deixa-me ter isto full-tone, que vai andar muito. A mula vai andar muito. Mas todos concordam com a ideia daquele espaço. Yeah. Agora não precisa estar a mobilar. Para fazer uma oficina. Isto talvez é estranho a nossa oficina. Bem, deem-me para aí tipo 10 minutos, que eu já cá apareço. Bem, também vou. Vamos fazer alguma coisa ou não? Não falas aqui. Ele deve estar a terroar a terroa, mano. Ele deve estar a terroa a terroa, mano. Ele deve estar a terroa a terroa, mano. Está sem que rádio? Isso que... willa ler o quê? Ao fundo, ao fundo. Eu vou lá. Onde é que eles estão? Ah, só para saberes, o Baren sabe que vem aí? Ele sabe. O que é que está a se traçar? Onde é que estão? Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Adoro! Adoro! O Baren sabe que vem só para saberes. Boas rapazes, tudo bem? Boa! 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 Se que não é mas se que não é mas se que não é mas puxar os olhos não imagina é que eu não sei começar Malta vamos fazer uma palvorazinha Agora já acreditam em mim os árabes ou ainda não? Eu tinha... Eu já tinha visto tudo Estás ou não errada aí? Não Pronto era só para não acharem que eu era mais bom Mas vocês estão... não tem sítio para se ensinar o carro? Elvi Eu vou buscar um carro Elvi Elvi Eu vim só aqui ao cabeleireiro porque eu fiquei sem cabelo Mas é um plano Tá careca Aqueles dentro deste carro não nos veem É É Eu por acaso devia ter ficado ao lado deles para ver o que é que eles iam fazer Eles estão fora na rádio sobre nós É que eles nem abriram a boca simplesmente puxaram da arma Eu quanto muito não fazia nada Pronto não é Você acha que na mania que andam todos tapados? Mas a mania onde ir a calhes? Eles sabem que estás cá Eles sabem que estás cá E agora é para eles não pensarem que somos nós Eu vou fazer o que então? Com a bálvora se calhar Dá tempo só para...